Estamos aqui com mais um Visite a Fib, trazendo muitas novidades pra vocês. A consagrada JBL também está na Feira dos Importados, aqui na Pabla Eletrônicos. Aqui você encontra vários modelos de fones, caixas de som da linha JBL. Além disso, tem garantia de um ano. Visite a Fib, visite a Pabla Eletrônicos. O seu bebê vai ficar estiloso com as roupas e acessórios personalizados da Baby Store. Aqui você encontra saída maternidade, toalhas, mochilas, sapatinhos personalizados do jeitinho que você preferir. Além disso, dá pra você trazer a sua roupinha que ela personaliza na hora. Visite a Fib, visite a Baby Store. Aqui você encontra essências terapêuticas, essências de óleos, difusores, kit para banheiro, velas aromatizadas. E detalhe, gente, todos os produtos são artesanais e a matéria-prima é importada. E eles têm um slogan lindo, perfumando o seu ambiente. Visite a Fib, visite a Zane Aroma. Aqui na Utilar você irá encontrar tudo o que você precisa pra decorar a sua casa. E além disso, tem aromatizantes para deixar ela cheirosinha. Não perca tempo, venha pra Utilar. Papete, sapatos, sapatilhas. É aqui, na Alana Pratas Calçados. Quer dar o up nos seus looks e ficará ainda mais bela? Aqui você irá encontrar sapatos elegantes e confortáveis. E além disso, os calçados são produzidos pela própria loja. Visite a Fib, visite a Alana Pratas Calçados. Você gosta de malhar e quer malhar no estilo? Aqui você encontra tudo na Vida Fitness. Legs, cropped, conjunto de malha é aqui, na Vida Fitness. Visite a Fib, visite a Vida Fitness. Esse foi mais um Visite a Fib. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e curta esse vídeo. Tchau!